Por menos duas pessoas morreram e 24 ficaram feridas num tiroteio durante um festival de música country em Las Vegas. Segundo a porta-voz do hospital que recebeu as vítimas, o resultado de 14 dos feridos é crítico. O atacante disparou contra várias pessoas, incluindo um polícia, durante um concerto que se realizava ao ar livre. O suspeito foi neutralizado pelas forças de ordem. A operação policial prossegue e as autoridades estão a pedir através das redes sociais aos cidadãos para não divulgarem imagens que possam revelar o posicionamento dos seus elementos. Legenda por Sônia Ruberti